Eles geralmente, quando pequenos ainda, ali dois, três anos, começam a observar que eles não atendem geralmente pelo nome. Você vai chamar eles pelo nome, no primeiro momento eles não vão dar atenção. Quando crianças, eles brincam muito sozinhos, eles têm uma dificuldade muito grande na interação, né? Então, tu percebe algumas dificuldades, que é na interação social, na interação da comunicação, uma dificuldade também na imaginação, eles levam as coisas muito ao pé da letra, como se diz. Se você fizer uma ironia com eles, eles não vão entender que é uma ironia, que é uma brincadeira. Então, apresenta essas dificuldades. Tem interesse, assim, às vezes quase que obsessivo por um determinado assunto, por uma determinada coisa, né? Determinado objeto, há dificuldade muito grande com mudanças, né? Então, isso é um fator que incomoda muito eles. Algumas dessas crianças são muito sensíveis, principalmente aos sons, né? À dor. Tem autistas que, por exemplo, não suportam que você toque eles. Ao contrário, também existe aquele que não tem estas percepções. E aí, nós conversávamos que é um dos grandes problemas, né? É aquela pessoa que não consegue comunicar o que está sentindo, principalmente uma dor. Esse é um problema bem sério, principalmente quando eles se encontram doentes. Então, esses e muitas outras, nossa, muita informação, assim, vai ser nos passada nessa jornada, né? E o objetivo é nos despertar a nossa consciência para essa importância, de buscarmos esse conhecimento maior. E também nos trazer, vamos dizer, mais subsídios para poder tanto estudar quanto trabalhar, né? E no caso do familiar entender. Eles têm dificuldade na questão da mudança, né? Eles têm uma rotina e aquela rotina para eles é muito importante. Então, quando, por exemplo, tu vai ter que quebrar essa rotina, seja na escola, seja na família, essa criança, ela precisa ser preparada. Ou esse jovem, enfim, ele precisa ser preparado para isso e ele vai conseguir. Então, veja como o conhecimento é importante, né? Então, tu não pode dizer, por exemplo, na escola, amanhã nós vamos fazer um piquenique, vamos supor. Tá? Tu tem um aluno que é autista. Amanhã nós vamos fazer um piquenique para ele. Vai ser terrível para ele. Então, o que a professora vai fazer? Ela vai avisar uma semana ou antes, ela vai preparar, ela vai trazer imagens, ela vai mostrar o local, ela vai mostrar o que acontece no piquenique, como é que vai ser, quer dizer, ela prepara a criança para esse momento. E a família, quando vai tirar férias, por exemplo, a mesma coisa, vai ter que preparar essa criança ou esse adolescente para esse momento, né? Então, são estratégias e formas de conduzir que você vai tendo, vamos dizer assim, uma tranquilidade maior.